A colisão aconteceu por volta das 7 horas da noite de sábado no Parque Imperador. O condutor deste veículo seguia pela rua Alexandre dos Santos Pires e ao cruzar com a rua Isaia Simão, bateu frontalmente com uma motocicleta, que seguia no sentido oposto. Com o forte impacto da colisão, a moto ficou completamente destruída. O condutor do Uno não quis gravar com a nossa equipe, mas contou que seguia para o trabalho e ao efetuar o cruzamento para entrar em um posto de combustível, foi surpreendido pelo veículo. O motociclista ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. A moto foi apreendida pela polícia militar pelo fato do condutor não ter CNH.